Quando tu usa a interação com desconhecidos como uma experiência pra se desenvolver, tu não acaba fazendo isso? Tu não tem uma camada de interesse por trás? Tem, tem sempre. Só que o interesse, na minha cabeça pelo menos, a forma como eu justificava pra mim, é que era um interesse mútuo. Eu tinha a ideia assim, cara, eu não vou causar uma situação desconfortável pra pessoa, eu vou causar uma situação legal. Tanto é que com as gurias, durante muito tempo, eu não consegui achar uma forma de abordar com a intenção se eu tivesse achado uma guria bonita, por exemplo, no mercado, tá? Que eu assim, cara, achei ela interessante. Que nem a mesma coisa num bar, numa festa. O cara acha uma guria atraente e ele vai lá trocar ideia com ela, certo? Porque ele tem um interesse por trás. Ele vai ver se o interesse é mútuo, se a guria é legal e tal, pra daí desenvolver talvez uma relação ali, seja de uma noite ou de vários anos, certo? Só que, tu, tem a diferença do cara que vai, por exemplo, no bar, vai falar com a mina, porque, que nem eu falei lá no início, ele quer o beijo dela ou ele quer o sexo dela, ele quer usar ela pra si e, tipo, dane-se o que a mina vai achar, do cara que, tipo, meu, vamos ter uma experiência massa eu e tu, saca? Vamos, vamos nós dois juntos criarmos uma experiência muito legal para os dois. Então, depende da intenção e daí eu, na minha percepção, quando essa é a tua intenção e tu age de acordo com isso, porque a intenção sozinha não vale nada, né? Mas tu age de acordo com isso, tu tá justificado, eu vejo como ok que tu pode fazer isso, mas a partir do momento que na interação tu percebe que tu não tá tendo sucesso nisso e que tu tá deixando a pessoa desconfortável, que não tá sendo uma coisa legal para ambos, esse é o momento que tu te retira. E é um risco que tu corre, né? É um risco que tu corre de tu trazer uma experiência boa ou uma experiência ruim para a pessoa, por melhor que sejam as tuas intenções. Mas se tu não corre esse risco, ninguém se comunica, ninguém troca, ninguém... a interação social não existe daí, né? E o mundo teria acabado já, porque ninguém ia se reproduzir, se não fosse um cara se arriscar a tomar um fora em algum lugar e por aí. Exatamente, então é um risco que o cara corre, sim. E a foda é que é sempre o... é mais o cara que tem que... que tem que, né? Mas isso é certo, né? É, não, é certo, mas eu não sei... às vezes eu fico pensando, será que as mulheres não estão perdendo uma grande oportunidade de se desenvolver também? De se arriscar dessa forma? Porque elas têm que se proteger tanto, né? De tudo, e a gente que tem que fazer as coisas... Eu falo certo em termos de evolução, né? Claro, sim, sim, sim. Não que tenha que ser assim, que a mulher não pode abordar, que ela faz inclusive hoje em dia, né? Mas nem precisa, né? Já tem uns caras se desafiando a chegar nas mulheres, pra que elas vão fazer qualquer coisa? Mas a gente conversou com... sobre isso inclusive com amigas e... enfim. E daí elas mesmas comentam, beleza, eu posso realmente ficar dependente de quem chega. Mas daí eu também não... Será que eu não consigo coisas melhores também? Exatamente. Se eu não for atrás, entendeu? Tu como mulher pensando isso. Se tu, mulher, vai só existir e deixar quem chegar em ti ser o teu... as tuas opções... Ah, sim, sim, vai chegar só aquela demografia ali. É, de repente tu quer uma outra demografia, ou gostaria de testar coisas novas. Aí se tu não for atrás, talvez a coisa não aconteça. Por isso que existe a DM do Instagram, né? Porque aí tu pode tentar atingir outros níveis de demografia. Tchau, tchau, tchau. E aí Obrigado.